A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez O Pata Shhh O Pata Shhh Pasta harina E hoje mais um museu, já começa a ser praxe, estamos lá para um museu, é que museu, um monte de café, é para aquele lado, o que é que temos aqui, mercado, aqui várias coisas, árvores mais antigas no jardim, mas agora, é para aquela torre que não é bonita. Vamos ver, vamos ver, onde é que é a entrada do museu, vamos ver se achamos, é a entrada do museu para aquele lado, é lá, sabe que aquilo é a fila, sabe que aquilo é a fila para entrar, se calhar é, estamos travados, aí para encher a garrafa d'água, como é que está a tua garrafa d'água, quer ver, não, é ali em cima, o que é que tu és aí, welcome to the, ok, museu entra-se, é aqui, tu anda lá e para a garrafa d'água, está cheia a tua? a garrafa d'água, como é que está, abre lá, ai está cheia, quero lá ir, para abrir, deixa eu ver buscar, um bocadinho d'água, então, vim, 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 vamos lá aqui, este museu, chama-se Orniman, museu, 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 mas eu não sei o que é que isso quer dizer, eu colocarei aqui depois, hábito as ilusões e um defende soldado, vamos lá para ver, museu, automático de dor, Maravilha Vim, você vai? Você sabe onde está indo? Não! Não? Você está tendo uma olhada por lá? Sim, eu vou olhar, pela costada. A costada é o museu. Onde é que a gente vai? Olha a barruxão. O museu é lá, a parte de baixo. está ali, o estacionamento de carrinhos de aberto, e agora onde é que é, o Old Gallery, Blitz e Denos, é para aqui para baixo, agora vamos lá a descer, e agora vamos lá ver se está aí em cima, o que está aí em cima para ver, aqui até não se quer ter nada escrito, ah tem aqui mais coisas para ver, a outra parte está fechada, não sei se é fácil, vamos aqui para este lado, história natural, Não, please do not move. Depois de ter cuidado com os insetos. As borboletas, temos aqui algum merchandising. Ok, ok, ok. Vai ver, olha só para o tamanho desta tartaruga. Tartaruga green, verde. Olha isto. Dodo, olha o Dodo. Vou ver o Dodo. Já que o vento. Vamos ver o que temos aqui deste lado agora. Este lado aqui temos... Ok? Org Newman's Legacy. Este tipo está tudo. Aqui os caraventhos. O masqueiro. Os caraventhos. Beatles. São números científicos. Olha... Passa uma bolinha e os chugues. É... É macaquinho. Um buru. O que é isso? Um macaquinho. É o macaquinho desta África. Por este lado temos ali um bicho fresco, um pinceirinho, bastantes aves, um coelho, um ferro de caça. Neste lado temos umas pinturas, ah não só folhas secas, mas folhas secas aqui colocadas, vamos ver, e deste lado aqui, uma coisa para a base da natureza. Partilhe os despeçamentos, para as pessoas brincarem, o último tipo ninho, caça à noite, e a gente vai ter um pouco mais, mas ou menos, tinha um bicho fresco. 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 Vamos ver como é que é a colmeia? Vamos ver como é que é a colmeia. Vem lá da rua. Vem aqui dentro da colmeia. Vamos ver como é que é a colmeia. Vou fazer aqui uma imagem. Como é que é a colmeia? Olha ali. O que é a colmeia? Está a mesma coisa? É a mesma coisa. A colmeia. Um espetáculo. Olha que está a mesma coisa. Olha que está. Um bom. Uma toupeira. Coralho O escravinho O escravinho O bombe O corso O bombe O que o doutorado dizia E é na peça de borboleta, um pedaço, borboleta enorme branca, como não é, se preste uma ampliação. Este é o plug size, o tamanho do peradeiro é aquele ali, se fosse deste tamanho, temos o tempo dos dinossauros, do peitão dos bichos. Vamos dar a ver para aquele lado ali, para continuar a ver aqui deste lado. Muito engraçado, este museu por acaso é um dos meus favoritos. Gosto, este aqui por acaso gosto muito deste, olha as coxas. Para para este. Este é os fósseis. Aqui. Domo sapiens. Domo sapiens. Domo sapiens. Domo sapiens. Domo sapiens. Vão sapiens. Olha aqui. Temos o Orangotango. Orangotango, tem ali de zega. Orangotango, macho e fêmea. Fêmea e macho. O chimpanzé. É o mais lindo deste lado. Primatas. Continuo com o Home Erectus. Mas fiz por uma certa ordem. Estou a saltar um bocado. Homem de Java. Astrolopithecus. Vou voltar para este lado. Já vi Brunel. Vamos lá. Os primatas. Não, eu nem quiser ir para isto. Mais uma capa. Alguém vai fazer capas para ver o que é lá que vem. Aqui temos a morsa. Já vamos a ver depois. Mais de perto. Vou acima um bocadinho mais. Mais de perto. Ok. Aqui os embriões. Como é que é a evolução. Ainda vi que é a evolução dos embriões. Dos vários. Do útero, na minha receta. Meus girinhos. Aqui. Meus girinhos. A sábio pastelado. O ratos. Que é o cruzamento das orações. Neste lado também temos a evolução dos cães. Aqui os vários cães. E a evolução dos cães. A evolução. A evolução. Bulldog. Como doméstico. A evolução dos músculos. Segunda hora. A evolução. A evolução dos sonhos. A evolução se timesa. É a evolução сек kleinen. Vavão, picoque, é para doar dinheiro, é para doar 5 paus, doar luz, pavão na top, na morsa. Deste lado, o que é que temos mais aqui, é para o outro lado, os cavalinhos, os cavalinhos, aqui os cascos. O outro lado temos, o texto de mousse, América do Vorte. O reto é um mescarado, talvez, não sei se não será. Os corvos, mais cavalos e as zebras. Os corvos, mais cavalos e as zebras. É vuxo, não é? Não sei. O que é que quer dizer? Folma? Não sei. O que quer dizer Folma? Faz sentido. Informação do queixo, os ossos do queixo, é que está aqui, olha lá. Como é que é o interior, do rato, arranco membros, da cobra, do pombo, do rato, do macaco, o macaco é assim por dentro, do gato, do coelho, do macaco, do gato, ok. Mais evolução, iguana, fogo, 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 não sei o que será que é o fogo. Gato? Agora, homem, cão, porco e os interiores. Os ossos. Os vários que temos aqui. Os ossos. Ah, isto é do cavalo. Isto é do cavalo. Isto é do cavalo. Isto aqui. Ah, isto é de ilufante. É pé de ilufante. Pé de um cavalo, de ilufante. E a mão do homem. De uma ovelha e do cão. Por que isto? Já viste que eu escolhi de um cavalo e não sei para isto. Ah, Nix. É de um cavalo. Isto lá daqui. É claro. Tamba o osso. Isto é do ilufante também. Ilufante bem pequeno. Que caraças. Bem enorme. E aqui temos. Já tínhamos visto esta parte. Deste lado. Este já tínhamos visto. E aqui é de elefante. Evolução dos elefantes. É a anezadora dos elefantes. Deste lado. Mais uns mochos. Olha aqui. Olha aqui. Por faz o índio. Seguia para saber onde é que está. Deve estar agora aqui há alguns. Se é com a Copenagem. O que quer dizer foi? Não está. Não foi. Não foi com a Copenagem. Não foi com a Copenagem. Dembert. Muito bem. Ah tem Galo. Deve ser isso. Deve ser o Galo do mestre depois. Deve ser isso. Se for dessa Galo. Mais pássicos. Deste lado, o que é que temos? Oh, os quilinhos! Já temos aqui vários quilos, aqui apanhados nas filmagens aqui a Londres, tem bastante os quilhos, os pulgos, pássaros dos Himalayas. Da Índia. Deste lado, o que é que temos? Do lado direito, mais pássaros, apanha moscas, pássaros do sul da América, da floresta. Papagaios. É a questão de namorar. Deste lado, temos lá. Aqui, mais dois. Aqui, mais dois. Aqui, mais dois. Aquele lado. Pai-me de ver muito arfazer. Aqui, mais dois. Os falcões né, rox, os falcões. Os falcões, gringo falcão, falcões, espéciei butros né, eagles, vultos, andres, ativos, águias, butros e parentes. Este é um condor, este é um condor. Um peru, olha, temos aqui, está sempre a dormir. Aquela é de uma aranha, aquele buraquinho está ali. Spider Crab, aranha e caranguejo. Mais quilos. Esses pitais, olha muitos macacos. Por ser, rox, o tatu, o oriço. Oh, é que é uma gana. A estrada, as plantas, as bergometas. O que é que temos aqui em baixo? Oh! Os dentes, o javali. E o boi. O viagre. Tipo de escamas. É um cacho. É um cacho. Como esta. O cacho. O cacho. Onde está o mall? Vamos, vamos, segurando. Minha. Vamos, 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 morcegos, raposa voadora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. e esta parte à vista mas eu vou para a próxima selecção subimos ou descermos que é bom vamos lá ver para onde é que vamos agora para a próxima selecção a entrada ainda falta a ver daquele lado, precisa ler as pinturas agora é assim, aqui é isto é para doar, vamos para baixo, vamos para baixo vamos para baixo ou para cima, ali parece só os quadros e coisa assim aparentemente podemos depois ver, vou tentar ver, vamos para baixo vamos para baixo, vamos dar ver o que é que passa lá em baixo até agora está muito engraçado o peixe tem coisas muito horríveis aqui a parte deve ser dos peixes onde é que seguimos vamos ver o que é que é isto acho que é assim vemos frente casas de banho está sem ser mais nada ok, de musical galeria de música o que será isto? vários instrumentos musicais aqui temos que ver está bem quem é que está é aqui pessoas todo o que vai o que vai Tchau, tchau. 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 E aí, esse aqui tem engraçado com o cabelinho. Tchau, tchau. 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 A tua perspetiva, vou-me ter aqui que fazer aqui um desenho Conchas Máscaras, beleza, vermelho, zestos, perigo, proteção, lâminas, curiosidade Música 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 Sorte e Proteção Os alunos que eles costumam usar Desde os ossos para dar sorte e proteção Às cartas Brateleiras Festa Metal Teatro de Maionetas Váscoa Costumes Resépio Bárbicos Comércio de vidro Atravessias marítimas Travessias marítimas Europa Comércio de vidro Comércio Comércio de vidro Cria Veja Coisa Conércio de vidro Cria Mas Veja E Veja Veja tesouros profundos abertura para o mundo os tabores esculturas funerárias temos um tornó que não chegámos a ver aquele tornó chegámos a ver aquele tornó ali em cima está a ver ali está bem o 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